As ministras do STJ que atuam no direito público são protagonistas de decisões fundamentais que dão norte para a justiça em grandes casos tributários, de meio ambiente e de improbidade. Uma dessas decisões marcantes aqui no STJ teve como relator a ministra Suzete Magalhães. Ela esteve à frente de um processo que concedeu a um militar com HIV, mesmo assintomático, o direito à reforma por incapacidade. A primeira sessão entendeu que esse direito não depende do grau de desenvolvimento da doença, valendo também para os portadores assintomáticos do vírus. Já a ministra Regina Helena Costa orientou a primeira turma do STJ com seu voto vencedor para o colegiado concluir que, em relação aos órgãos de fiscalização ambiental, a sanção só pode ser aplicada se a culpa for comprovada, ou seja, ficou decidido que a responsabilidade ambiental na esfera administrativa é subjetiva. No caso concreto, a ministra Regina Helena destacou que o óleo derramado não resultou de um acidente causado diretamente pela empresa produtora, mas sim pela transportadora do produto. Reconhecer e exaltar a importância das mulheres em nossa sociedade, em qualquer profissão, também é uma forma de lutar pela equidade de gênero. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho